Você já comeu ou comeria ratos? Responde aí nos comentários. E a minha filha hoje quer entrar nesse desafio. Ela quer comer pela primeira vez ratos. E o que você acha? Acha que ela consegue? Teria coragem para comer? Então se ficou curioso, assista esse vídeo por completo. E vamos descobrir esse mistério dos ratos. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então eu quero convidar você que ainda não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho das notificações. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir a você que tenha assistido aqui os vídeos no canal. Nos ajude aí deixando um gosto, comentando no vídeo. E infelizmente poucos deixam gosto, poucos comentam. E isso de certa forma não ajuda a plataforma a recomendar os nossos vídeos aqui do canal. E você realmente pode nos ajudar. Meus amigos, nós temos aqui... Olha isso. São ratos. Literalmente ratos, né? Como vocês podem ver. E aqui na cidade da beira, em Moçambique, África, nós chamamos de meua. É a famosa meua. Lá no sul chamam de mabonhame. Mas é rato mesmo. Só aqui meio queimadinho. Queimam. Logo que apanham esses ratos, eles queimam para tirar a pele. E eu já tive a oportunidade de comer algumas vezes, né? Por causa desse nosso trabalho da comunidade. Esses nossos trabalhos missionários. Então já fui em algumas comunidades que me serviram meua. E olha lá. Para além de meua, eu já tive a oportunidade de comer muitas outras carnes exóticas. Como gafanhoto. Já tive a oportunidade de comer a carne de hipopótamo. E várias outras carnes de macaco. Também já tive a oportunidade. Nessas nossas viagens missionárias. Essas viagens da comunidade. E hoje, quero aqui apresentar-vos de um rato. É o meu. Comprei esse rato no mercado de Inhamiso. Estávamos lá fazendo um trabalho. E vi aí uma senhora vendendo esse rato. Eu disse, uau! Aqui estão os ratos. Então, comprei essa porção de ratos que eu quero preparar. Na verdade, eu vou preparar uma forma um pouco mais moderna, não é? Mas, normalmente, esse rato começa assim mesmo. Porque, como eu disse antes. Logo que apanham os ratos. Eles começam com um processo de preparação. Para tirar a pele. Então, colocam no fogo. Vão raspando a pele. E, praticamente, ela já fica um pouco quanto cozida, não é? E as pessoas comem ela assim. Como espeto. Alguns colocam aí aquele pãozinho. Aça um pouquinho. E come assim, diretamente. Com um piripiri. Uau! É rato! Comida aqui. De Moçambique. Alguns moçambicanos comem ratos, meus irmãos. E eu sou um deles que come um rato. Mas, hoje, como a minha filha, ela diz queira experimentar. E eu vou preparar de uma forma um pouco quanto moderno. Então, eu quero lhe convidar a nos acompanhar aqui nesse vídeo. Em toda preparação. Todo processo de preparação aqui desse nosso ratinho. Que se chama de Mewa. Aqui na cidade da beira. Agora, vais comer comigo. Estás pronto para degustar esse melzinho aqui. Esse ratinho abençoado, gostoso. Hum! Um cheirinho muito bom, muito bom. Mas, agora, vamos ver como que nós iremos preparar aqui o nosso ratinho. Então, deixe ficar o seu comentário. Teria coragem de comer mel? Posso preparar um mel para você comer? O que que acha? A linha se conosco no nosso almoço. Chima! Kondewa! Então, vamos a isso! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Parece... Meu Deus Meu Deus Isso tá bom demais Meu Deus Até o próximo vídeo Não se esqueça Se inscreva Ative o sininho Das notificações E por favor Deixa aí o seu comentário Você comeria rato? Você comeria rato? Então deixa aí No seu comentário Até o próximo vídeo Xalão! Tchau 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 Tchau